Gosta de gameplays e lives de qualidade? Visite agora mesmo o canal da Pat TheFelix, link na descrição. Salve meu querido inscrito, eu confesso que até agora eu estou em choque. E nem é pela existência da Unreal Engine 5, e sim por um recurso seu. Vamos com calma, eu vou explicar. Muita gente está ligada que recentemente Epic Games divulgou a sua primeira preve da Unreal Engine 5. Para isso usaram a demo chamada Lumen na terra de Nanit. Eu acho que é isso a tradução. Porém esse nome tem tudo a ver com o que eles queriam mostrar. A Unreal Engine tem dois recursos principais. A geometria virtualizada e a iluminação global dinâmica. Então eu fui atrás desse lance de geometria virtualizada. Amigo, eu descobri que ela permite que artistas importem ativos 3D de alta resolução sem conversão. Eu vou repetir. Ela permite a importação de modelos 3D de alta resolução sem conversão. Eu acho que você ainda não entendeu. A engine ela segura modelos high poly sem retopologia. É difícil de acreditar. Mas a geometria é transmitida para o mecanismo sob a demanda e redimensionada sem perdas. Removendo ou pelo menos reduzindo a necessidade de tarefas manuais de preparação. Como a criação de mapas normais ou a criação de LODs. Eu não sei como eles fizeram isso. Mas a engine aceita modelos originais. Seja de scans. Enfim. Não importa. De acordo com a Epic. Isso possibilita o uso da arte de origem com a qualidade de filme. Qualquer coisa. Desde esculturas de alta resolução do ZBrush. Até dados brutos de digitalização diretamente na real engine. Meu amigo. É por isso que não vai precisar de normal map. Você vai estar importando material bruto. Bruto. De alta resolução. Com mínimo detalhe. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Acesse agora mesmo o canal Insight. O mecanismo reduz em cerca de 1 bilhão de triângulos da geometria de origem. Para 20 milhões de triângulos desenhados por quadro. Alguns são tão pequenos que são renderizados como pixels únicos. A demonstração também mostra uma escultura de 33 milhões de triângulos. De uma estátua importada diretamente do ZBrush. E instalada 500 vezes no ambiente. Em um post do blog da Epic. Ela afirma que isso significa sem orçamentos de contagem de polígonos, orçamentos de memória de polígonos ou orçamentos de contagem de sorteios. Nenhuma perda de qualidade. Outro novo recurso importante mostrado na demonstração é o Lumen. O novo sistema dinâmico de iluminação global. Segundo a Epic, torna a interreflexão difusa com os saltos infinitos e reflexão especulares diretas em ambientes enormes e detalhados em escalas que variam de quilômetros e milímetros. Mais uma vez, isso deve reduzir a necessidade de tarefas de preparação manual. Nesse caso, fazer mapas de luz e aumentar a interatividade. Uma parte interessante da demonstração mostra um bando de bugs acionados por Nyagara. O novo conjunto de ferramentas de partículas da Will Endry reagindo ao feixe de lanterna no personagem. Essa demo aí, ela está sendo executada em tempo real. No caso, no Playstation 5. E, mano, eu não sei o que dizer. Em breve, eu vou estar trazendo mais informações. E é uma coisa sobrenatural. Eu estava preparando conteúdo para outro vídeo, né? Quando eu vi isso aí, meu amigo... Meu brother, me dá aí a sua opinião. Me diz o que você achou disso. Beleza? Que Deus abençoe você e a sua família. A gente se vê em breve. Se Deus quiser. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas.